Olá, somos uma empresa de engenharia, tá? Fabricamos antenas móveis e antenas fixas, tá? E adquirimos esses rádios aqui, ó. É um rádio aqui dual band. Nós vamos ligar aqui e fazer ensaios com a nossa antena aqui, mostrando a performance da antena, tá? É um rádio compacto muito bom. E chegou também esse rádio aqui, ó. É um rádio quadro e band. Nós vamos também ligar a nossa antena aqui e vamos fazer uma modificação da antena para operar nessas quatro faixas aqui, ó. Deixa pra gente ver aqui, ó. É uma faixa de 400 MHz, 200 MHz, 350 MHz e 144, que é a faixa de rádio amador aqui. É um rádio compacto, robusto, né, ó. E funciona, ó. A gente dá uma pré-ligada nele e aqui são os rádios fisicamente, ó. Aqui tá até com o lacrezinho de fábrica aqui. Os modelos do rádio, né, ó. Número de série dele. E a faixa que ele opera aqui, ó. Somos uma empresa de engenharia com mais de sete anos de mercado, tá? Vamos fazer um ensaio com esse rádio aqui ligado num wattímetro aqui e no freqüencímetro, pra gente medir a frequência e a performance das nossas antenas aqui. Pra uso fixo e usos móveis também, tá? E aqui é a faixa do outro rádio aqui, ó. Rádio compacto, usamos sintetizador de um processador digital, né, pra você conseguir uma banda larga de potência aqui e de frequência de operação. Ele tem 20 watts. Eu perco essas faixas aqui de 136174, de 350, deixa eu focar aqui, legal aqui. De 350, ó. A 390, 220, 250, de 400 a 450 megahertz. 480 megahertz. Então, um ótimo rádio. Ele tá apagado aqui, porque ele tá desligado da tomada, mas nós vamos energizar ele aqui. E aproveitando aí, deixa seu comentário aqui, suas dúvidas, e vamos ensaiar os rádios, ó. Podia que ambos são do mesmo tamanho, né? Apesar desse outro valente, tem que ser uma potência maior aqui em VHF. Ele dá 25 watts em VHF e 20 watts em UHF, ó. Tá? E esse aqui, pelo que fala o manual aqui, só dá 20 watts. Mas a gente vai checar isso aí também, tá? Aqui estão os manuais, especificações técnicas do rádio. E aqui é do outro trarradinho aqui, ó. Tá? E em paralelo também, nós vamos falar aqui da nossa carga aqui, ó. Nós vamos usar ela pra calibração dos rádios, né? É uma carga nacional de RF, tá? Essa é a versão que suporta aqui pra uso contínuo 50 watts, mas nós vendemos também essas opções, ó. De 100, 150 e 250 watts. É um produto compacto, robusto, nacional. Desenvolvido aqui no Brasil. Nossa empresa é uma empresa de engenharia com mais de 700 de mercado. Já que o visual da nossa antena aqui, ó. Dual Band aqui pra uso fixo aqui. Pra aumentar a cobertura do seu rádio aí, mais de 15 quilômetros. É isso aí, gente. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí. Um abraço. Não esquece de deixar seus comentários aqui, ó. Aliás, deixar seu like, ativar o sininho pra receber novos vídeos. E deixar seus comentários aqui embaixo. Responderemos à medida do possível. Porque o canal está crescendo muito aqui. Tem muitas dúvidas. Mas nós não deixamos... Pessoas largadas aí no canal, tá? Respondemos à medida do possível. Empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil. Muito obrigado. Um abraço aí. Até a próxima aí. E aproveita, ó. Escreve o nosso canal aqui, tá? Somos uma empresa de engenharia. E até a próxima aí, gente. Obrigado. E até a próxima aí, gente.